Salve galera do canal de Bate Pronto, estamos de volta para mais um Giro de Notícias e hoje nós vamos falar de Copa Libertadores da América que na data de hoje a Comembol fez o sorteio da fase de grupos e foram definidos grupos da Supercopa o Flamengo que o sorteio foi para o grupo H grupo esse que tem Universidade Católica, Sporting Cristal e Tajeres nós vamos falar agora um pouquinho de cada clube que o Flamengo enfrentará mas para poder pontuar como vive o atual momento de cada equipe sabendo que a Copa Libertadores é uma competição muito difícil muito tradicional, é a mais tradicional aqui no futebol sul-americano e tem sempre aprontado com surpresas não se engane por um grupo teoricamente fácil ou um grupo teoricamente difícil apesar do que o grupo do Flamengo é um dos grupos mais fáceis ao lado do Palmeiras que está no grupo A a equipe da Universidade Católica é a atual tetracampeã do campeonato chileno atualmente ela está em oitavo colocado do campeonato do seu país ela perdeu nesse ano a Supercopa para o Colo-Colo um dos clubes tradicionais do Chile nesse ano acabou sendo vice-campeã e após um bom início com 3 vitórias no campeonato chileno a equipe vem de 4 derrotas consecutivas e possui hoje uma das piores defesas do campeonato com 12 gols sofridos mas não vamos nos enganar porque é uma equipe muito tradicional vamos falar também do Sporting Cristal que é uma das equipes muito tradicionais de Lima no Peru a equipe vem de 5 jogos sem perder entre elas empates e vitórias após uma derrota no início do campeonato a equipe é a atual campeã perdão, a atual vice-campeã a atual vice-campeã do campeonato peruano tem como um dos destaques na sua equipe se podemos dizer assim um ex-jogador de uma equipe muito conhecida por nós aqui o Vasco da Gama o Ala, meia às vezes joga de ala, às vezes joga de meia e o Tum, que jogou aqui na equipe do Vasco da Gama também é uma equipe muito tradicional em seu país que também pode aprontar e dar trabalho o Flamengo tem que estar ligado porque Libertadores tem que estar ligado o tempo todo e tem que jogar com o coração e com muita vontade talvez a terceira equipe agora que nós vamos falar que é o Tadjeris seja hoje, teoricamente, uma das equipes mais fáceis mais fracas do grupo muito em virtude do que ela apresenta atualmente o Tadjeris, que no geral, ano passado ficou em terceiro colocado colocado geral no campeonato argentino o que deu vaga para Libertadores da América ela atualmente é a pior classificada dentre as equipes que compõem o grupo do Flamengo ela hoje ocupa a 12ª colocação porém, apesar de um início ruim ela está tendo uma evolução e nas últimas duas partidas venceu ambas as partidas temos que ficar de olho a Libertadores, como já foi dito é um campeonato traiçoeiro é um campeonato tradicional é um campeonato que você tem que jogar sempre atento são jogos muito complicados não se engane pela fragilidade de um adversário ou de outro ou o atual momento que vivam em seus respectivos países isso aqui foi só uma análise do atual momento de cada equipe que o Flamengo vai enfrentar bem sabemos que a equipe do Flamengo em questão de elenco em questão de investimento é infinitamente superior a esses adversários tendo por obrigação que fazer prevalecer esse seu favoritismo e alcançar o primeiro colocado a primeira colocação do grupo que não acredito que seja dificultoso para o Flamengo haja vista o que o Flamengo tem para oferecer isso vai depender muito da vontade dos jogadores do esquema que o Paulo Souza vai fazer de analisar cada jogo nós sabemos que a logística de viagens é um pouco grande no caso da Universidade Católica de avião são cerca de 4 horas até o local de origem do estádio um pouco menos é da esporte em cristal do Peru que dá cerca de 2 a 3 horas de viagem tem que montar uma logística porque o Flamengo vai jogar esse início aqui de ano jogos praticamente de 3 em 3 dias o que dificulta entre o Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Libertadores além das finais do Carioca que nós vamos disputar agora nesse mês ainda nesse mês com o final do mês no início do mês que vem no início do mês de abril essas foram as notícias que nós temos que vemos hoje de mais importante no cenário óbvio que temos outras notícias mas o principal agora era falar do grupo da fase de grupo da Libertadores tanto esperamos para poder saber os adversários e são esses adversários relembrando Universidade Católica do Chile Sporting Cristal do Peru e Tajeres da Argentina essas são as três equipes que acompanham o grupo do Flamengo na primeira fase da Libertadores agora é aguardar jogar com vontade rumo ao tricampeonato que é o que importa apesar de no ano passado nós chegarmos à final e infelizmente perdemos para a equipe do Palmeiras na final que agora é em um jogo só e vamos com tudo esse ano tem tudo para a gente conquistar títulos mas vai depender muito e muito do que não só a comissão técnica mas mais ainda os jogadores tem para apresentar nessa temporada elenco nós temos estrutura nós temos salário está em dia então não tem desculpa para não jogar bola não acredito que uma equipe que há pouco tempo encantava todo mundo desaprendeu a jogar entendeu a qualquer momento voltaremos com mais informações não só de Flamengo mas de outras equipes do Rio de Janeiro e se tivermos alguma notícia pertinente e importante de algum outro assunto do futebol mundial estaremos trazendo aqui e não esqueçam antes de tudo se você gostou do conteúdo e quer continuar assistindo e recebendo nossos vídeos não deixa de se inscrever aciona o sino da notificação que é importante e quando você aciona os nossos vídeos postados os próximos vídeos postados o YouTube vai sinalizar para você que nós fizemos essa postagem e você vai acompanhar o nosso conteúdo e não deixe de deixar aqui não deixe de deixar não deixe o seu like em nossos vídeos porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal para que nós possamos estar fazendo mais vídeos como esse para poder informar vocês e estarmos a cada dia mais juntos com vocês juntos somos mais fortes e juntos conseguiremos alcançar os nossos objetivos contamos com a ajuda de vocês contamos com o apoio de vocês e deixe aí o seu like valeu galera e até a próxima fui